Olá, sou Robert Abraham. Você já se perguntou se fosse possível ganhar dinheiro online sem ter seu próprio site? O motivo por que muita gente faz essa pergunta é porque eles não têm nem um site próprio e nem os produtos para eles venderem no site. Quero lhe apresentar uma incrível videoaula que vai ensinar você como ter uma renda online sem ter um site próprio. O segredo para isso é uma fórmula secreta de negócios online que eu chamei a fórmula do funil cibernético. Não apenas que você vai aprender como usar esta fórmula, eu vou lhe oferecê-la inteiramente grátis. E mais ainda, você vai implementar este método para começar a gerar renda agora mesmo em alguns cliques de mouse. Para conhecer a fórmula do funil cibernético, preencha o seu nome e e-mail e você vai ter acesso imediato para o vídeo do funil cibernético grátis. Então, vá em frente, preencha o seu nome e e-mail e te vejo no próximo vídeo.